Eu sou suspeito porque eu comecei a ter acesso à internet em 95, 95, 96 no máximo, ainda era uma coisa muito embrionária, mas na altura já foi suficiente para perceber, quer dizer, e na idade que eu tinha, devia ter 13, 14 anos, aquilo foi um mundo novo que se abriu, obviamente a nível pessoal, acompanhei toda esta evolução, e aquilo deu, mas desde cedo deu para perceber que aquilo ia ser mesmo um mundo novo de possibilidades, de informação, de tudo e mais alguma coisa. A nível profissional, foi mais tarde, claro, mas foi quando cheguei a uma fase na vida e disse o que era para a minha vida e percebi que vou apostar nisto, que isto é capaz de ser uma coisa interessante. Há alguma, cada vez menos, acho que eu, acho que estamos a fazer progressos, mas acho que há muita propagação de tecnologia, mas ainda não há o perceber realmente essa tecnologia. E quando digo perceber, não é que aqui sejamos todos, sejamos todos, tenhamos falhas cognitivas, não tem nada a ver com isso. Acho que é uma evolução natural e acho que não é só em Portugal que isso aconteceu. Nós, simplesmente, estamos uns anos atrasados sempre nestas coisas em relação aos Estados Unidos ou ao Reino Unido, mas, por ser mais próximos geograficamente até ao Reino Unido, há aqui um gap de 3, 4 anos de diferença. E acho que é isso que nós estamos a passar, nós já passamos a primeira fase, mas também é uma questão de mais 3, 4 anos e até estar o digital, isto também tem a ver com a evolução da população, os nativos digitais vão continuar a envelhecer, como calhar todos, e vai haver um peso que agora está numa faixa mais nova, vai evoluir e vai arrastar as gerações futuras também para isso, e acho que vai ser, quer dizer, cada vez mais acho que é uma questão de meia dúzia de anos, até isto ser uma coisa, já é, já é, mas ainda mais, os Internet of Things e coisas do género, acho que vão ser, passar, fazer parte do nosso dia-a-dia, e aí sim, vamos, vamos todos desfrutar disso, porque acho que também, o mais importante, às vezes, não é percebermos a tecnologia, é conseguirmos desfrutar dela, não é? Nós não precisamos saber como é que o motor funciona para conduzir, e a Internet é um bocadinho isso, nós não percebemos bem que damos ao Google e escrevemos uma pesquisa e aparecem resultados, nós não temos de saber como é que aquele Google processa toda aquela informação para nos apresentar aqueles resultados. Se soubermos, melhor, mas isso é como em tudo, se soubermos como funciona o carro, sabemos como gastamos menos, como gastamos mais, como andamos mais depressa, mas acho que é, acho que é um, é um, voltando aqui um bocadinho à questão da eletracia digital, acho que é uma questão de meia dúzia de anos, e ser, e ser uma coisa tão natural como, como outras, como tantas outras hoje na sociedade, e por isso é que se insiste, insiste nisso, é porque as fórmulas antigas também funcionam, com o tempo, se calhar vão deixar de funcionar, ou mesmo hoje em dia, se calhar não funcionam como funcionavam, mas continuam a ter resultados, por isso, há muito, é natural, nós temos, nós temos medo da mudança, e depois temos que olhar também para o perfil, de quem são os, 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 os... são contextos muito diferentes, o que é uma PME, do que é uma startup, uma startup é uma coisa que já nasce digital, e o problema é precisamente, quando há problemas, não é, é a falta de know-how no tradicional, na gestão, na lógica de negócio, não tanto da adoção da tecnologia, e as PMEs é o oposto, porque são dois tipos completamente diferentes de empreendedorismo, de uma PME, mesmo que já tenha um número significativo de colaboradores, já nasceu, nasceu de uma pessoa que batalhou por aquilo, e que pode ter mais know-how técnico do, 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 do serviço, ou da indústria da empresa, e, ou, ou pode, e pode não ter ainda essas pessoas, aquilo nasceu tudo de uma coisa que não foi digital, nasceu porque era alguém que percebia do assunto, e não há esse know-how, e depois também há um mercado, eu acho que não há muita gente, embora nós estamos aqui a falar, nós conhecemos essas pessoas, quase todas trabalham digital em Portugal, ou pelo menos conhecemos uma boa parte delas, e não são muitas, mas a verdade é que, quando se trabalha com orçamentos curtos, em primeiro lugar, o marketing é o que sofre, e quando falo de marketing, aqui, tanto o tradicional, como o digital, são os primeiros a sofrer, e o digital está muito ligado ao marketing, mas não é só, quando se fala hoje em dia, e que é uma coisa que lá fora já se falou há uns anos também, da transformação digital das empresas, obviamente não é só ao nível do marketing, há muita coisa, muita digitalização entre as coisas que se pode fazer, nos processos, no dia-a-dia da empresa, mas o foco, o foco muito, quando se fala de transformação digital, também tem a ver com essa, com a ação da comunicação digital, e isso é uma coisa que as empresas não têm noção, têm noção, têm noção que têm que ter uma página de Facebook, porque todos temos Facebook, ou quase todos, então é um canal que apostam, e às vezes não da melhor forma, mas também porque muito nas PMEs, faz-se como se pode, não se faz como se deve, e acho que isso influencia muita coisa, e não é necessariamente mau, é um facto, simplesmente, acho que não há, não consigo fazer nenhum juízo de valor em cima disto, é o que é, são PMEs, uma parte deles a lutar pela sobrevivência, não estão a pensar em transformações digitais, eu tenho uma visão menos catastrófica da socialização do que se lê por aí, que as pessoas vão deixar de falar umas com as outras, pessoas por começar a apagar as outras, eu acho que não, eu acho que faz parte de um encanto com as coisas, eu também quando comecei a ter internet, eu passava lá horas e horas e horas, não é que hoje não passe horas também, mas na altura tudo aquilo era maravilhoso, e um mundo novo, e mandamos mensagens, e mandamos fotografias, e dizemos onde é que estamos a toda hora, e acho que nós estamos a passar um bocadinho porque acho que é, nós não nos podemos esquecer, que a internet, por exemplo, em Portugal apareceu em 95, 96, não vai muito tempo, não vai, não é, é muito pouco, em termos sociais é muito pouco tempo, e a tecnologia desde que evoluiu, desde que tínhamos o modem para ligar às duas da manhã, tínhamos por a almofada por cima para aquilo não fazer barulho e não acordar a casa toda, ou como eu me lembro que tinha um cabo de telefone de dois metros para ligar o computador à ficha do telefone, para poder ligar, e as discussões com os meus pais, porque queriam fazer uma chamada, e eu estava na internet, e desde esse ponto até agora tudo isto evoluiu numa loucura, a tecnologia evoluiu de uma forma super rápida, nós somos um bocadinho privilegiados por poder ter assistido a isso. A próxima geração, aliás há um canal de YouTube que tem vídeos a mostrar tecnologia desses tempos aos miúdos de hoje em dia, e é divinal, mostrar por exemplo um Walkman a um miúdo, e para ouvir música com um Walkman eles ficam, nem percebem, porque a minha música acaba toda aqui, porque é que eu tinha uma cassete, tinha que virar, só dava para uma hora de música, tinha que andar com mais três cassetes, queria ouvir outra coisa, eles já nem conceptualizam isso, por isso isto é uma questão de tempos, vai se tornar tão natural que vai deixar de ser, nós é que somos os encantados com estas coisas, no meu tempo, é que nós tínhamos o Walkman, agora tenho aqui as músicas todas, para os miúdos já não, já vai ser tão natural que vão voltar, aliás eu vejo pela malta mais nova que conheço, e acho que já não são como nós, somos mais nós assim do que os miúdos, porque já passou essa fase, eles já não têm esse encanto porque aquilo já é natural para eles. Começando pela imprensa, que é o caso mais bicudo, é complicado, não consigo sequer, há muita gente no mundo a pensar sobre isto, e a tentar encontrar soluções, mas é complicado, as pessoas habituaram-se a que a informação seja gratuita, basta ver os números de vendas de jornais, caem a pique já há vários anos, e há um problema de sobrevivência mesmo, e não é só cá, estamos a falar, quando eu falo de imprensa, e aqui estou eu, estou a envolver, estou a englobar jornais, revistas, esse tipo de meios, é global, as pessoas já não compram jornais, porque é chato, começou a ler o jornal, antes uma pessoa pensava, vou ali beber o café à esplanada, estou ali a ler o meu jornalzinho, mas depois tenho que lavar as mãos, depois tenho que levar aquilo para casa, deitar fora, no papel, hoje em dia não, hoje em dia uma pessoa quer notícias, quer na hora, quer dizer, eu lembro-me, lembro-me de há uns anos, houve um sismo em Lisboa, seis, uma coisa assim, que abanou mesmo, sentiu-se mesmo a abanar, e eu lembro-me, aquilo foi às duas ou três da manhã, eu lembro-me da primeira coisa que eu fiz foi ir ao computador, ver se encontrava-me, disse o que tinha acontecido, não havia, isto foi há, se calhar, dez anos, se calhar, um bocadinho mais até, se calhar foi mais, nos inícios dos anos 2000, se calhar já foi há 17 anos, e eu lembro-me de ter procurado, não havia, não havia, hoje em dia isso é impensável, porque se não há nos jornais, ok, então eu vou ao Twitter, vou ao Facebook, vou ao Youtube, vou a qualquer lado, há uma parcela de informação, mas simplesmente há uns anos, os jornais, mesmo em formato digital, chegava ali uma hora, fechavam a redação, ganhavam tudo para casa e não há atualização, e, porque ainda era um digital tradicional, ou seja, estavam a fazer um digital com a mãe, etc., ainda do jornal impresso, e já não falo, pronto, o que havia e o que era feito, eram as notícias que saiam no jornal, eram escritas da mesma maneira e depois a peça que aparecia no digital era que era escrita para a edição impressa, hoje não, hoje há toda uma segmentação de conteúdos, assinaturas premium para ler determinados artigos, e depois há o contracorrente, que há o Guardian, no Reino Unido, que disse, não, aqui não vai haver informação live, nós vamos trabalhar, a menos que seja uma catástrofe, uma situação mesmo que exija um momento com a utilização de informação indireto, não, as nossas notícias vão ser preparadas com cabeça, tronco e membros, vamos investigar, vamos, porque o fenómeno que estava a acontecer é os jornais, para conseguir acompanhar esse imediatismo era dar notícias erradas, com informações erradas, mas porque é a primeira informação que surge, quando há um acidente, agora vemos este caso que agora aconteceu, da estrada que descaiu para dentro da pedreira, as primeiras informações são sempre completamente contraditórias, porque é uma pessoa que viu e que acha que são três carros, depois são cinco, e os jornais iam atrás disto, então eles optaram mesmo por, pá, não, não, vamos estruturar as notícias, vamos dar informações corretas e garantidas, vamos atualizar duas vezes ao dia só, atualizamos uma vez, já não dá-me o coração, mas é ao meio-dia e atualizamos outra vez às cinco da tarde, e é isso, a menos que haja um evento que exija, depois tem uma informação live, mas estruturada dessa maneira, que as pessoas percebem que é dessa maneira, a primeira informação que temos é que aconteceu isto, mas vamos atualizando, e é uma contracorrente, e eu vejo o Guardian como a vários níveis, mesmo a nível de site e de forma como eles estruturam tudo, é um exemplo a seguir, mas eles próprios também têm problemas de rentabilidade, não é? Mas eu não consigo ter uma opinião, acho que sim, os jornais que nos conhecemos estão a acabar, o tempo deles está a acabar, mas há aqui um passo, um passo seguinte que eu não sei sequer ainda por que modelo é que seja, porque nós já nos habituámos, em primeiro lugar, o que nós antes comprávamos era aquele jornal, tocávamos aquele jornal, mas hoje em dia íbamos vermos notícias que há em três ou quatro jornais diferentes para perceber as diferenças da informação, ou seja, evoluímos a esse nível, então o modelo de assinatura também não sei se vai ser o ideal, pelo simples facto de, não, eu quero consultar a informação, nós habituámos a que a informação seja de graça, o que está errado, atenção, a informação tem um custo. A rádio, acho que tem os seus passos, tem sempre os seus passos, e ainda assim, se fomos a ver, e se pensarmos no mercado português, são os que souberam ainda assim adaptar melhor aos novos tempos, conseguiram fazer, não digo uma transição para o digital, porque também fizeram, porque dá para poder ouvir as rádios na internet, mas não é isso que está em causa, mas souberam-se adaptar às redes sociais, à nova forma de divulgar conteúdos e produzir conteúdos, e acho que ainda assim, são dos três, são os que estão a conseguir ter mais sucesso nesta transição, têm o seu espaço, têm o seu prime time de manhã e à noite, que as pessoas no carro vão continuar a ouvir música, enquanto, embora já haja outras tecnologias, você pode ouvir música do telemóvel para o carro, com bluetooth, sem bluetooth, como cabo, quer dizer, mas acho que a grande maioria das pessoas ainda continuam a ouvir rádio no carro, é fácil, a pessoa liga ao carro, está lá, tem umas pessoas a falar, dá umas músicas, e eles souberam-se adaptar a isso, apostar nesses horários deles que são os mais fortes, e depois alimentar o resto do dia e o resto da semana com os conteúdos produzidos nessa hora, quer dizer, lembro-me do, por exemplo, do, da rubrica do Ricardo da Housper nas manhãs da comercial, e depois, durante semanas aquilo rodava, porque eles propagavam esse conteúdo, e obviamente sempre com as menções aos patrocinadores, etc., que as marcas também gostam, e acho que a rádio ainda assim, não sei, são os que estão melhor adaptados a estas novas realidades. A televisão, acho que ainda é uma guerra em curso, uma guerra em curso em Portugal, lá fora já vão umas batalhas à frente, os streamings agora estão a chegar cá mais em força, mais divulgados, e acho que as pessoas ainda estão num modelo misto, vão vendo uma televisão, ou vendo umas coisas em televisão, ou vendo outras coisas em streaming, vão... Mas, quer dizer, eu acho que a televisão vai ser sempre televisão. A forma de nós vemos televisão muda, claro. Porque hoje em dia, nem que seja aquele limite, está a começar um programa que eu quero ver, ou está a começar, pronto, e eu estou a excluir disto, os diretos, porque os diretos, quer dizer, é direto. E isso vai ser sempre o grande, o grande, como é que se diz, a alavanca da televisão vão ser os diretos. E não falo diretos, sou um programa de um debate, falo diretos, o desporto, o evento que esteja a acontecer, que as pessoas querem ver em direto. O resto, eu antes, se estava a felipe para ir à casa bem que estava a começar o programa, já ia perder uns minutos o programa. Não, ver do início, aquilo vejo quando quiser, ou não vou deixar de sair de casa para ver uma coisa que queria ver. Quer dizer, hoje temos essa facilidade. até porque, se quiser, estamos aqui a falar, eu posso puxar de tal modo e começar a ver televisão. Não era muito bem educado, mas dava para fazer isso. E podia poder perfeitamente ver os programas de ontem, ver os de hoje. A noção do horário televisivo mudou um bocadinho. Deixou de haver obrigatoriedade de passar aquela hora em frente à televisão para ver determinado programa. E isso é um game changer, não é? É um game changer na televisão. Lá está, com a salvaguarda dos diretos. Mas acho que vai continuar. Acho que tem em cabeça, se calhar, uma melhor estratégia, precisamente para esta nova forma de ver conteúdos. E, ou seja, porque as pessoas, e isso, eu lembro de ver um estudo, já está, não sei, também a, não é a veracidade, mas a precisão científica desse estudo, ou a validade científica desse estudo. Mas que as pessoas, mesmo quando puxam um programa atrás, continuam a não passar à frente dos anúncios. Porque põem, atiram com o comando para longe e, ai, está a dar, até vou aqui ver o telemóvel, não sei o quê. Ou seja, a boa publicidade vai continuar a ter espaço em televisão. Agora, aquele anúncio que é sempre mais do mesmo, se calhar não. Não chama, não capta a atenção para, digamos, a nossa olhar do telemóvel, não é? Mas é o momento do segundo ecrã. E que, que é, que é, é uma possibilidade também para se jogar com isso, não é? Com o segundo ecrã e com essa questão de, se as pessoas vêm, o programa quando querem, mas continuam a haver a parte de publicidade, a parte de rentabilização da emissão. Continua a haver a espaço para isso, mas há que haver uma adaptação e acho que ainda não estamos, não estamos nessa fase. Acho que acho que não há uma, não vejo e não conheço, não conheço, não é o meio que eu conheço aprofundadamente neste momento, mas acho que ainda não há uma estratégia para esses, para essa forma nova de consumir televisão. Depois há a questão do streaming, isso já é uma, uma outra guerra ainda diferente, mas acho que é, que é uma questão de, 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 de... Isso vai ser uma questão mais profunda e mais, mais difícil de combater, não é? Isso se calhar não para os canais generalistas, isso não é uma guerra, embora indiretamente seja, é claro, mas os canais, os canais de cinema, os canais de televisão, se calhar têm que repensar um bocadinho a forma de estar, ou não, ou não, e não no sentido de, podem continuar assim como existem, mas têm que ter uma estratégia diferente para conseguir combater, porque se vamos combater de frente com uma coisa que eu tenho ali e vejo quando quiser, versus um filme que começou há 20 minutos, embora eu possa sempre puxar atrás, lá está, mas tem que haver aqui uma, uma lógica, uma, uma abordagem se calhar diferente, não sei, mas não, 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 não conheço o que está a ser feito neste momento, se calhar estou aqui a dizer isto, mas já estão N coisas pensadas, mas, mas acho que há, há uma forma diferente de consumir, de consumir conteúdos, não é só com visão, consumir conteúdos. Continua a haver, continua a haver muita publicidade, e vai continuar a haver, bem ou mal, acho que a televisão continua a ser o meio mais, mais impactante a nível de publicidade, acho que não há, não há, continuar não a haver pai para a televisão, mas, os miúdos sim, mas eu acho que eles veem, eu não acho que eles vejam menos, eu acho que eles veem até mais do que nós, veem mais televisão do que nós, ou veem mais conteúdos de vídeo do que nós, e pondo tudo no mesmo saco com o YouTube, etc., veem de maneira diferente, não é, mas eles vão continuar a haver os mesmos programas, e vemos, e vemos, basta ver algumas, alguns dados de audiências, e que vale, que vale, porque, a partir do momento que falamos de uma amostra, isso não necessariamente representa o todo, não é, mas, analisando, analisando um bocadinho pelas audiências, vemos que continua a haver muita audiência, agora, há muita audiência, não quer dizer que eu esteja a ver em direto, ou que esteja a ver no momento em que aquilo está a dar, e a audiência é isso que reflete, não é, o que não é refletido, depois são esses, os diferidos, digamos assim, ou um determinado, um determinado, um determinado programa, o impacto que aquilo depois tem, e de certeza que as televisões medem isso, mas o impacto que aquilo tem depois nas redes sociais, um determinado, um determinado byte que saiu de um determinado programa, a repercussão que aquilo depois tem, redes sociais, redes sociais mesmo, a nível de consumo de conteúdos de vídeo, os miúdos, veem muito mais vídeo que nós, até porque eles, é a diferença entre nós, os que crescemos com a internet e os que já nasceram na internet, para eles ver um vídeo na internet, é uma coisa adquirida, eu lembro-me de estar dez minutos à espera que o vídeo carregasse, e isso não, é pá, vou antes ler este texto de dez páginas que é mais rápido que o vídeo é carregado, e pronto, temos esta diferença, não é, para eles o vídeo já é muito natural, embora, isto é como tudo, consomem de maneira diferente, mas se fomos a ver no fim do dia, os conteúdos consumidos, não diferem muito daqueles que nós vimos, da mesma forma que eu lembro quando parava à escola, e que me daram o horário das aulas para se poder ver o Son Goku, ou Dragon Ball aliás, hoje em dia também há esses fenómenos, há esses fenómenos com os miúdos, são e consumidos de uma forma diferente. O que eu acho em relação às audiências, e lá está, eu sou um leigo na matéria, não tenho conhecimento de aprofundados sobre isso, mas o que eu acho é que o sucesso de determinado conteúdo televisivo não se pode medir só pelas audiências, é aquilo que estávamos a falar ainda agora, acho que tem que se ver a repercussão que esses conteúdos tiveram, tem que se ver quantas pessoas é que foram puxar o programa atrás, e ver a emissão do dia anterior para ver aquele programa, porque aquilo teve, porque ouviram falar, porque, sei lá, porque apareceu nas redes sociais determinadas menções àquilo, e isso tudo faz parte, ou seja, as audiências são as pessoas que estão a ver no momento, não é, não contabiliza as pessoas que vão verem diferido, mas isso também tem que ser medido, se calhar é, não faço ideia, mas eu acho que reduzir, ou melhor, analisar o sucesso de determinado conteúdo ou a validade, entre as pessoas, há programas que são cancelados, porque não têm audiências, mas depois vamos a ver, e há casos, não é só cá, nos Estados Unidos, é N séries, foram canceladas porque não tinham audiências, mas depois aquilo foi uma revolta nas redes sociais, porque havia muita gente a ver aquilo, só não viam era na televisão, no momento em que estava a dar, consumiam aquilo com gravações, com etc, e que nas audiências isso não era refletido, e houve caso, algumas séries, séries e outro tipo de programas, que isso aconteceu, por isso acho que hoje em dia nós podemos ver televisão no telemóvel, no computador, na televisão, na televisão em diferida, em direto, há tantas formas de consumir conteúdos, e isto é válido para todos os meios que nós possamos falar, é como a rádio, e a rádio joga bem com isso, precisamente com a propagação dos conteúdos pós-emissão, mas isto tudo tem que ser contabilizado e jogado, não é? E já há casos em que se faz isso, e não é com aquele pré-rolo, que se vai rentabilizar, embora que eu tenha rentabilidade de certeza, porque só não o faziam, simples, mas que há outras formas de conseguir rentabilizar conteúdos, sem ser tão invasor, tão, quer dizer, eu quero ver, mesmo pegando no caso, eu quero ver um resumo de um jogo, eu não quero ver 30 segundos de um anúncio, eu quero ver, há casos em que começou a ver um vídeo de 10 segundos, tem que ver 30 segundos de publicidade, pronto, e há aqui um fator que eu acho que é o que a tecnologia e que a internet, especialmente, trouxe, que é o fator tempo, e eu lembro-me, por exemplo, estávamos também a falar do Web Summit, as pessoas cada vez mais têm essa emoção de valorizar o seu tempo, eu quero ver um vídeo de 10 segundos, não quero ver 40, quero ver um, quero ler determinado artigo, não quero carregar em 150 pop-ups para conseguir ler um artigo, e isto acho que é o grande desafio a nível geral do digital, é conseguir manter a rentabilidade, porque é fundamental, um jornal tem que dar dinheiro, tem que pagar ordenados a jornalistas, e a todas as pessoas que lá trabalham, desde que estejam mais ligadas diretamente ou não ao conteúdo noticioso, isso tem que existir, isso é uma não questão, não é? A questão é tentar fazer isto sem chatear as pessoas, mas há formas de o fazer, e de certeza também há muita gente a pensar nisto, mas acho que o grande desafio passa por aí, perceber, perceber como é que se pode dar a volta, e quando estávamos a falar de mudar de estratégia, também se calhar um bocadinho nisso, e os miúdos vão para o YouTube, ok, porque eu vejo 6 segundos, depois posso saltar à frente, não estou interessado, não deixa de ser, não deixa de criar uma interrupção, mas minimiza, nos mídias portugueses não é assim, e é muito mais, muito mais intrusivo. Eu vejo mais televisão agora, do que via quando era mais novo. Porquê? Porque chega a casa, bom, o fator de começar a trabalhar muda muitos árbitros, e lá está, quando digo ver televisão não é necessariamente o que está a dar, é conteúdo televisivo. Porquê sentar-me no Spotify, descansar aqui um bocadinho, e ver um filme, ver uma série, ver qualquer coisa. E me mudei com o começar a trabalhar, porque eu antes, pouca ou nenhuma televisão vi, lá está, vi aos diretos. E acho que quando se fala dos millennials, é porque os millennials, na sua grande maioria, não começaram a trabalhar. Quando começarem, eu acho que também isso, acho que tem a ver com a idade, mais do que com a idade, do que com uma tendência. Mas é a minha visão das coisas, porque quando se começa a trabalhar sabe muito bem um tipo de pescar a casa, calçar as pantufas e sentar-se no sofá um bocado, e pronto, sentar no sofá significa ter uma televisão por perto. Até podemos estar a ver vídeos no YouTube na televisão, não é? Mas é, os meninos têm muito mais tempo livre, têm muito mais tempo para consumir conteúdos, e eu também fazia. Eu lembro quando andava na faculdade, eu via um filme por dia, e quem me dera hoje poder fazer isso. E via porque aquilo já era retóxico, havia um filme qualquer. A sociedade hoje é muito mais imediata no geral, não é só com televisão, não é só com jornais, é com tudo. Nós queremos uma resposta, e agora? Hoje em dia, e falo por mim, mas imagino que seja a grande maioria das pessoas, é aquela coisa, já estamos no café a conversar com os amigos, e dizíamos, pá, como é que se chamava aquele ator que entrava no filme, não sei o quê, e antes íamos para casa, pá, como é que se chamava o tipo, não sei o quê. E eles, não pá, olha, eu não sei quantos também entrou naquele filme, temos logo a informação toda aqui. Ou seja, nós habituámos a isto, já não conseguimos ficar com a dúvida, queremos a curiosidade saciada na hora. E isto é válido para tudo, para tudo. Se fomos pelo lado, por exemplo, de comprar alguma coisa online, se nos dizem que entregam ao fim de 15 dias, já ninguém quer, pá, 15 dias, enquanto há umas semanas, pá, é impecável, compra ali 15 dias para estar em casa. Mas não, eu quero entregue e hoje, não é? Porque queremos as coisas na hora. E isto também já faz parte um bocadinho daquela melança da mentalidade de tornar-se natural, que antes comprávamos pela internet, mas agora não, agora queremos a mesma experiência de ir à loja. Quero comprar e quero receber hoje. Não quero ficar 15 dias à espera, para isso levanto-me e vou à loja que é mais rápido. Isto é para tudo, isto é válido, é a imediatez das coisas. E eu quero ver um filme, eu quero vê-lo agora. Não quero ter que esperar agora, por quinta-feira, para ver o filme. Isto sim é o fenómeno social. O resto, pois é, cada meio, uns estão mais adaptados, outros não, mas é adaptarem-se a esta nova forma, a esta imediatez das coisas. Por isso é que, pegando no mesmo exemplo das compras online, tens a Amazon, a gente tem entregas com drones e coisas completamente absurdas que vão encontrar essa imediatez do consumo das coisas. E eu acho que é uma questão também de educação social, não é que seja o termo correto, mas é de educarmos os miúdos, e as próprias escolas têm um papel obviamente nisso, mas de haver essa sensibilização. E quanto mais gente houver, porque temos todos a ganhar se todos estivemos envolvidos. Melhor ou pior, pode dar maus resultados, mas se estivemos todos envolvidos e estivemos todos sensibilizados para todas essas questões da democracia, no fim do dia vamos estar mais atentos, vamos exigir mais e vai ser melhor para todos. No geral podemos concordar, podemos não concordar, mas isso é democracia mesmo a funcionar, mas acho que vai ser melhor para todos. E isso acho que não é uma questão de mídia, acho que é principalmente uma questão de sociedade como um todo. Os mídia podem ter um papel de desempenhar, sem dúvida, embora, lá está, estamos uns anos atrasados em relação a outros países. Nós vemos agora como é que, por exemplo, o Bolsonaro ganha as eleições e ignorando todas as questões políticas a nível de campanha, ele fez o que tinha que fazer para ganhar e ganhou. O Trump, aí com mais algumas nuances mais cinzentas, mas soube utilizar, ou quem geriu a campanha dele, percebeu como é que funcionam as redes sociais, por exemplo, e soube tirar o melhor partido delas para conseguir o objetivo final. Por isso, é uma questão também da política cá, vai chegar um ponto em que vai ter que dar esse passo em frente. Eu acho que nas próximas eleições que haja, já vamos notar mais esse fenómeno, mas isso demora mais. mais facilmente uma empresa, porque tem que estar a lucro, se adapta do que um país e do que a população de um país. Demora muito mais tempo, as mudanças sociais são muito mais lentas do que as tecnológicas. E esse gap, nós vivemos um bocadinho nisso. A evolução tecnológica foi muito rápida, a evolução social ainda está a correr para apanhar. Logo aí, a política também sofre, entre aspas, com isso. Aliás, eu acho que daqui a uns anos, também essas histórias que houve com o Bolsonaro, das fake news, etc, espalhadas por WhatsApp e afins, eu acho que daqui a uns anos as pessoas já vão perceber melhor, voltamos aqui um bocadinho ao início, mas já vão ter literacia digital suficiente para separar o trigo do joio, não é? E perceber o que é que realmente é verdade, o que é que não é. Pronto, acho que isso sim, mas ainda a tecnologia já está lá à frente. E enquanto a evolução social não acompanhar, vamos ter aqui um gap para se fazer umas brincadeiras que são muito sérias. Podes fazer um outdoor, aqueles painéis gigantes à beira de uma autostrada. Em qual é que tu vais fazer? Em dezembro não há dois? Ou vais fazer um outdoor onde passem pessoas? Por exemplo, não há um que tu sabes que tem trânsito constante. Ah, isto é como tudo. O digital também é onde estão as pessoas e o objetivo é exatamente o mesmo do tradicional. Aliás, faz-me pouco sentido separar o marketing digital do marketing, porque são a mesma coisa, a forma de comunicar é diferente, as ferramentas são diferentes, mas no fundo está a se passar uma mensagem às pessoas. E uma mensagem, obviamente, convencê-las a comprar ou a aderir a determinado produto, a determinado serviço, no caso política, a determinada causa. Mas o conceito é o mesmo. Para mim, são canais diferentes, não é uma disciplina à parte. E se não houvesse Facebook, se não houvesse Google, obviamente, posto assim, é um cenário catastrófico. Mas se nunca tivesse sido inventado o Facebook, se nunca tivesse sido inventado o Google, haveria outros. Eu lembro até aparecer o Google, isto lá está, nos idos de 96 ou 97, que havia outros motores de pesquisa, ou seja, o Google foi o que apareceu e derrotou os outros, não é? E já cresceram um ponto absolutamente gigante. Mas se não houvesse esse, haveria outros onde as pessoas iam estar na internet. Porque é uma coisa que nós temos também, é comportamento básico, nós juntamos-nos em grupos. E se não fosse o Facebook, ainda andámos aí todos no i5, mas estávamos lá e o i5, a esta altura, já tinha posto lá publicidade também. Ou seja, o digital continuaria a existir, as ferramentas e as plataformas seriam outras. Acho que as pessoas iam continuar na internet e a juntar-se na internet. Nem que seja que isto começou com o IRC, não é? Que as pessoas iam, juntavam-se a uns canais e falavam umas com as outras. E isto foi evoluindo, não é? Foi evoluindo para o que conhecemos hoje em dia. E se calhar daqui a uns anos, a dada altura, já não estamos a falar de Facebook, estamos a falar de outro qualquer. Mas o marketing, no fundo, são pessoas e é onde as pessoas estiverem. Porque eu não vou pôr um anúncio também num sítio que é a história das audiências. Toda a gente que quer é fazer publicidade nos canais e horários que têm mais audiência. Porque sabem que vão chegar mais pessoas. Querem nas revistas mais lidas, nos jornais mais lidos. Querem chegar ao maior número de pessoas. E o digital é a mesma coisa. Eu quero chegar ao maior número de pessoas possível. Obviamente, com toda uma outra estratégia por trás. Mas, no fim do dia, eu quero passar a minha mensagem às pessoas certas, num sítio certo, não é? E, pá, não foi o Google, não foi o Facebook. Haveria de certeza outra coisa qualquer parecida. O curioso disso é que isto tudo tem por base a maior mentira da internet, não é? Que é eu li e aceito os termos e condições. E isso é a base de tudo. Nós damos, de bom grado, os nossos dados. E damos. E, hoje em dia, não temos alternativas. Temos um telemóvel. Portanto, isto é uma evolução do processo. Mas eu acho que nunca vais chegar a esse ponto. Eu, pelo menos, prefiro acreditar que não. A China, também, acho que não seja um exemplo. Porque sempre tiveram políticas sociais muito questionáveis, no mínimo. Estes controles de natalidade, etc. Tem, assim, uma série que consegue-se, eventualmente, perceber o porquê. Mas sempre tiveram, assim, algumas coisas mais estranhas a esse nível. Então, eu acho que nunca vai haver uma junção disso tudo e vamos aqui agora mandar no mundo. Eu sou... posso ser ingênuo, mas acho que nunca vai chegar a esse ponto. Acho que vai... há aquele filme com o Tom Cruise, que é o Minority Report. E isso, sim, vai ser o futuro. Aliás, eu acho que o objetivo do Google... não acho que seja o objetivo deles, mas... Num cenário ideal, o Google, o meu senhor pesquisa qualquer coisa e ele envolve-nos um único resultado de pesquisa. Porque já nos conhece tão bem que sabe o que é aquilo que nós estamos à procura. Já não precisa de oferecer 10. Não, é este. E é este que tu vai... E o meu senhor vai aceder àquele link que ele nos vai dar e vai-nos dizer, sim, senhor, era mesmo isto que eu estava à procura. Porque ele já... Ou seja, há aqui um trade-off, não é? É um trade-off estranho, sabem a nossa vida toda, mas ao mesmo tempo também nos é útil. Pronto, pois há as falhas de segurança, mas isso... Se tivessem só o nosso nome ou tivessem a nossa vida toda, ia sempre haver. Porque não há sistemas perfeitos. Nem a democracia é perfeita, não é? Quanto mais um sistema... São milhões e milhões e milhões de pessoas com a vida toda lá. Há uma grande responsabilização, não é? Acho que... Estas fugas do Facebook, etc., acho que devem ser responsabilizadas. Não tenho qualquer dúvida disso. Acho que deve ser... Porque, de facto, o que eles têm é um... É muito tênue. É o mesmo que imagina. Agora, toda a informação do Sistema Nacional de Saúde, das doenças que começou a ter, das consultas que teve, o furúnculo no pé que começou a ter, aparecer aí... Ser roubada e usada à vontade, não é? E isto é levado a um extremo. Saberem a nossa vida toda. Eu, de baixo está, sou um ingénie. Acredito que nunca vai ser usado de uma forma negativa. Mas... Admito que sou... Que se calhar sou um ingénie. E depois vai ser sempre a ver em qualquer sistema, vai sempre haver os que vão tentar furar o sistema. Como houve a Cambridge Analytica, que percebeu que havia ali uma falha e que com isso conseguia dar ali a volta à coisa. Mas... Mas acho que vão ser mais os fura-sistemas do que as próprias empresas. Eu acho que... Acho que não há... Não vão querer fazer... Fazer... Podem usar isso sim. Lá está... Chegar ao pé de um político e dizer olha, sou que estiveste aqui neste... Neste estabelecimento que não devias ter estado naquela noite, enquanto a tua mulher estava em casa... Há esse perigo. Há esse perigo. Admito que sim. Para as pessoas no geral, acho que não. Mas só haver o risco de manipulação da democracia já é uma coisa a reter. O RGPD, acho que só surge também porque houve abusos. E quando há abusos, acho que tem que se legislar. Embora acho que não é isso que vai fazer grande mudança. Muda. Quem trabalha com dados tem uma série de regras novas para cumprir. Há maior atenção aos dados das pessoas que antes era... Fazia-se tudo o que se queria mais ou mais alguma coisa. E... E hoje em dia está um bocadinho mais controlado. Mas... Entramos nos GAFA e a coisa é diferente, acho que... Mas quer dizer, nós aceitámos, não é? Não temos grande moral para... Para nos queixar. Obviamente eles têm um dever de proteger a informação que têm. Mas... Mas também... É... É um trade-off. Hum.